Ao vivo nas mixagens DJ Gustavo Brandel J'en avais cari J'mon bâle et c'est dans la fin J'veux que des bars, des bars renfer Baby country et j'en l'enfer Sur un grand fer J'en avais cari J'mon bâle et c'est dans la fin J'verux que des bars, des bars renfer Baby country et j'en l'enfer Eu não me encontrei mais... Não me encontrei mais... Já mais grá, dílí, dílí, dílí Eu sou lá, dílí Eu vou me enviar com vocês de todos os silênios Eu gosto que des poés do mundo está no fer Mes moments de brilho de enfer Sur o conférito Menem com a igualidade Menem com a igualidade A Bíblia de carnaval Menem com a igualidade Menem com a igualidade Menem Ao vivo nas mixagens! DJ Gustavo Brandão! DJ Gustavo Brandão! DJ Gustavo Brandão! DJ Gustavo Brandão! O que é isso? Se inscreva no canal. 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 DJ DJ, She says, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. She says, And I'll be, And I'll be, And I'll be, Ao vivo nas mixagens Beats, tracks, and guitar Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah Ah